O que é isso? O Americano é um tanque medium, muito, muito lento, mas com uma extrema armadura frontal. Se vocês utilizarem bem a armadura do Super Pershing, vocês conseguem ter muitos bons resultados em termos de mitigarem o dano que possam os vossos adversários vos tentar infligir. A arma do Super Pershing não tem muito poder de penetração. Eu carrego numa Super Pershing 10 munições premium, como podem ver, APCRs, e tento utilizá-los em situações em que sei que não vou mesmo conseguir penetrar os meus oponentes. Neste caso sou top tier, por isso não estou muito preocupado com essa situação. Eu vi que a minha equipa praticamente não saiu da cap. Vou informá-los exatamente no mapa que deveriam sair na cap, mas pelos vistos não vai acontecer. Vou então para este flanco, dado que eu tenho muito boa armadura frontal, vou tentar então manter este flanco e tentar esperar que a minha equipa no flanco, contrário ao meu, consiga então progredir. Tenho aqui uma companhia de um IS-2 e um T-71. O IS-2 tem uma arma que dá muito dano, mesmo sendo um tanque inferior ao Super Pershing. Tem que ter uma arma que consegue dar mais dano que a do Super Pershing. E também temos o T-70 autoloader que nos está aqui a fazer companhia neste flanco. E agora encontramos aqui um E-25 e também um LC Bish. Tanques bastante fáceis. Eu aqui recuei, mas tentei aqui dar tiro de apoio para que eles não perseguissem o T-71, dado que o T-71 estava ali numa situação um pouco complicada. Estava à espera que eles tomassem a iniciativa, mas como vi que só vinham estes dois adversários, disse bem, vou progredir então. Não vêm com companhia. Vou então progredir e então tentar eliminar estes adversários daqui da batalha com os meus colegas de equipa. Vou então tentar eliminar aquela E-25. Eu esperei que o T-70 que conseguisse dar cabo do LC Bish. Não fez. Ele tentou focar na E-25 e pagou o preço com a sua própria vida. Aqui não conseguia disparar para o meu oponente, mas lá consegui. Fiz auto-aim e andei para a frente e consegui então ter tiro, que eu não queria mesmo dar nenhum tiro no IS-2, na sua lateral. Vamos então ver o que é que temos mais aqui. Temos aqui uma Challenger anti-tanque britânica. Ela não vai ter muitas dificuldades em me penetrar, por isso eu vou progredir. Vou tentar eliminar a Challenger. E pelos vistos estamos mesmo sozinhos aqui neste flanco. Vou então continuar. Temos ali uma arma muito poderosa ali em cima do monto, um RH-M. O RH-M tem uma arma muito poderosa que pode causar sérios problemas, mas vou tentar então eliminar aqui a Challenger. O IS-2 deu um grande tiro no RH-M e eu aproveitei então que o RH-M recuou para progredir e tentar flanquear aqui este RH-M. Um Scorpion Gate ali em cima, daquele lado do mapa. Nada que me preocupe então de momento. Mandei ali um tiro ali. Sabia que era muito difícil em andamento acertar aquele tiro, mas mesmo assim tentei dar um tiro. Aquele ARL-44. Deu-me um tiro na retaguarda, mas eu não estou muito preocupado com ele. Eu estou mais preocupado com o RH-M e vou então tentar caçar o RH-M. Depois preocupo-me com o ARL. Vou então aqui na minha missão de tentar encontrar aqui o RH-M. Estou um pouco preocupado aqui com o meu flanco direito que também podem me aparecer oponentes e inimigos. A minha equipa está extremamente debilitada. 4-9. E eles estão a ganhar consideravelmente bem à minha equipa. Tenho aqui um T-150 também em conjunto com este RH-M. E vou tentar eliminar o T-150 dado que o RH-M ainda não está a prestar atenção a mim. Ui! Apareceu aqui um adversário na minha retaguarda, mas ele fez uma coisa errada. Ele não devia ter provido. Ele devia ter aproveitado a distração do T-150 para me dar tiros na minha retaguarda e não fez. Avançou, progrediu muito e eu agora vou castigá-lo por isso. Vou tentar eliminar este VQ. Este VQ é fácil, é um oponente fácil para mim. O RH-M pode me dar um bom tiro de dano, mas eu consegui virar rapidamente aqui o meu tank e fazer com que ele bãoçasse. Ele tem um Reload razoavelmente grande, mas eu também não tinha aqui de pressão e ele vai ter tempo de me dar um bom tiro de dano. Mas eu sei que depois no segundo tiro ele vai ter que fazer Reload e aqui tenho uma posição muito mais favorável que já tenho de pressão. Como podem ver, estou aqui um pouco de dificuldade com a depressão, mas ele bãoçou e isso é tudo boas notícias para mim. Próximo tiro ele morre. Consegui então eliminar o RH-M e como podem ver, estou outra vez rodeado por um ARL. Vou tentar dar dano aqui no ARL. Dei um mau tiro naquele ARL, dei-lhe na lower plate e aquilo está muito bem engolado. Vou-lhe tentar então dar na torre de modo a que consiga penetrar neste ARL. Ele, pelos vistos, não tem a top gun e então é muito, muito difícil conseguir-me penetrar com esta arma que ele atualmente tem. Mesmo que tivesse a top gun, tinha que apontar para os meus pontos fracos. Porque o super press que eu vos disse é um tank que tem muito, muito boa armadura. Principalmente se for top tier, vocês conseguem ter bons resultados com ele. Consegui então eliminar o ARL, mas ainda tenho muitos oponentes para eliminar. E os três primeiros jogadores da equipa, ambos têm três mortes cada um e o primeiro classificado tem duas mortes atualmente. Por isso são muito bons jogadores. Eu pensei que é impossível eu ajudar com o meu tank a minha equipa. A minha equipa acabou por morrer toda naquele flanco ao pé da nossa zona, da nossa bandeira. E eu vou tentar capar. Sabendo eu que eles também vão fazer o mesmo com muito mais tanques. E isso é praticamente impossível a partir deste momento eu conseguir ganhar esta batalha. Mas vou mesmo assim tentar capar. Eles começaram a capar. Eu verifiquei aqui que não adianta nada estar na bandeira porque eles tiveram a mesma ideia que eu. Por isso então vou tentar passar esta ponte e tentar ir à minha bandeira. Tentar pelo menos dar mais uns tiros de dano nos meus oponentes. Tenho metade da minha vida e uma boa armadura, por isso estou um pouco confiante. Apareceu aqui um spike e isso fez-me recuar porque não estava à espera que ligasse ninguém pela ponte. O que aconteceu e vou então tentar dar dano aqui neste spike. Ele não me conseguiu penetrar. Eu consegui penetrar nele no turno de retorno. Ele voltou a não conseguir penetrar mas tracou-me. E a companhia, a cavalaria inimiga vem a caminho para tentar me eliminar da batalha. Mas os oponentes estão a capar e não saíram da capa. O que aconteceu foi que eles ganharam por capping e não me eliminaram. Como podem ver, mesmo vocês tendo um bom desempenho como eu tive neste caso. E mesmo vocês conseguindo Mastery Badge, muralhas de aço, conseguirem alto calibre, conseguirem tudo e mais alguma coisa que possam. Como destruidor também consegui. Não consegui então eliminar os meus adversários na sua totalidade. A equipa também teve uma prestação um pouco fraca em termos de IS-3. Os nossos IS-3s, como o Scorpion G disse, não tiveram um bom desempenho. Só conseguiram muito pouco dano. Houve um IS-3 que só conseguiu dar um tiro de dano. Por isso isso também não contribuiu. Sendo top-tier, poderiam ter feito um pouco mais para nos tentar ajudar. Mas nem sempre é possível vocês terem boas equipas no World of Tanks. Como vocês sabem, tão bem quanto eu. Espero então que tenham gostado deste gameplay de uma Super Pursing. E como podem ver, é um tanque muito fiável, muito rijo e que consegue bons resultados. O meu obrigado então por terem visto este vídeo e até à próxima.